Olá minhas irmãs, meus irmãos, nós estamos começando a quaresma hoje nesta quarta-feira de cinzas e hoje também se abre a campanha da fraternidade. Eu sou Dom Paulo Jackson, bispo da diocese de Garanhuns, também presidente do Regional Nordeste 2 da CNBB e aqui no nosso regional eu sou responsável pela campanha da fraternidade. Certamente alguns de vocês têm acompanhado as polêmicas nas redes sociais sobre esta campanha. Eu gostaria então de lhes ajudar a refletir um pouquinho sobre a campanha da fraternidade e sobre estas polêmicas que estão sendo divulgadas. Primeiro, a história da campanha da fraternidade. Ela nasce aqui no nosso regional, na arquidiocese de Natal. Em 61, três paróquias realizaram a campanha. Em 62, a diocese de Natal, a arquidiocese de Natal inteira já realizou a campanha da fraternidade. Em 63, já foram 16 dioceses, especialmente aqui do Nordeste. Em 64, a campanha da fraternidade foi assumida em nível nacional pela CNBB. A partir de 67, começou a ser elaborado um subsídio. E a partir de 1970, todos os papas de lá para cá, isto é, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e agora Francisco, a partir de 1970, todos os papas escreveram uma mensagem para a abertura da campanha da fraternidade de cada ano. Portanto, a campanha da fraternidade tem sido uma bênção imensa para as nossas igrejas e feliz a intuição do bispo Dom Eugênio Sales, depois cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, que esteve na base do surgimento da campanha da fraternidade na década de 60. A campanha da fraternidade já passou por muitas fases, especialmente à luz do Conselho Vaticano II, à luz de dois documentos, fundamentalmente. A primeira fase da campanha da fraternidade nasce, sobretudo, em torno da Lumen Gentium, que é o documento do Conselho Vaticano II sobre a igreja. Aí tivemos, pelo menos durante nove anos, de 64 até 72, temas vinculados à renovação da igreja, da paróquia e também da vida do cristão em particular. A partir de 1973, a campanha da fraternidade começa a refletir sobre temas vinculados mais às temáticas sociais, provindas da Gaudium et Spesce, a Constituição do Conselho Vaticano II, que reflete sobre a relação da igreja com o mundo. E, sobretudo, a partir de 1985, à luz da Gaudium et Spesce, a igreja no Brasil propõe então algumas reflexões sobre algumas temáticas específicas do nosso país, da nossa sociedade. Vejam, por exemplo, os temas a partir de 1985. Fome, problema agrário, menores, negros, comunicação, mulheres, mundo do trabalho, juventude, moradia, família, excluídos, política, encarcerados, educação, desemprego, paz, drogas, povos indígenas, pessoas idosas, água, solidariedade, pessoas com deficiência, Amazônia, segurança pública, economia, vida do planeta, saúde pública, juventudes, tráfico humano, casa comum, biomas, superação da violência, violência, políticas públicas, vida e, este ano, a temática é o diálogo, o respeito, a tolerância e a unidade. Também desde a sua origem, na década de 60, a Campanha da Fraternidade lança uma proposta concreta para a nossa conversão quaresmal. Durante muitos anos, especialmente as dioceses pobres do Norte e do Nordeste do Brasil, nós temos recebido recursos materiais dos cristãos católicos da Alemanha, dos Estados Unidos, da Itália e de outros países. Entidades e instituições como a Adveniat, a Kirichnod, a Miserior, a Conferência Episcopal Italiana e tantas outras instituições já nos ajudaram muito. Os países pobres da América Latina e da África, temos recebido muitas ajudas desses cristãos católicos da Europa e dos Estados Unidos. Casas paroquiais, centros pastorais, igrejas foram construídas, carros e barcos foram comprados, projetos sociais foram mantidos com a ajuda desses cristãos católicos de outros países. E como é que vocês pensam que esses cristãos fazem? No período da quaresma, ou sobretudo no período do advento, eles fazem uma coleta. Na Alemanha, por exemplo, os cristãos lá, católicos ou evangélicos, eles gostam muito de tomar cerveja. Cerveja faz parte da própria tradição cultural da Alemanha. Lá, no período do advento, católicos e evangélicos, por exemplo, renunciam a tomar cerveja para reservar o dinheiro e mandar para o Brasil, para outros países da América Latina ou para a África, para sustentar projetos sociais relevantes. Percebemos, então, no Brasil que era hora de doar da nossa própria pobreza, de partilhar um pouco e de dar maior visibilidade à nossa conversão quaresmal por meio desse gesto concreto. A coleta de esmolas, a coleta de donativos, é sempre feita no Domingo de Ramos e serve para manter muitos projetos sociais, muitos projetos das igrejas várias pelo Brasil afora. Os recursos desta coleta passam a compor aquilo que se chama o Fundo Nacional de Solidariedade ou também o Fundo Diocesano de Solidariedade. Parte dos recursos ficam na diocese, parte dos recursos são mandados também para o Fundo Nacional da Solidariedade. E esses recursos financiam projetos sociais vinculados ao tema daquele ano. Se você quiser conhecer um desses projetos, aqui na Diocese de Garenhuns, por exemplo, visite o Sítio Cruz. O Sítio Cruz é uma comunidade aqui da paróquia de Santa Tereza do Menino Jesus, no bairro do Magano. E lá há um poço artesiano que foi escavado na frente da capela de Nossa Senhora de Guadalupe. Esse poço artesiano sustenta com água mais de 40 famílias daquela comunidade. Pois bem, aquele poço foi cavado com dinheiro do Fundo de Solidariedade da Campanha da Fraternidade. Se você quiser conhecer outro projeto, visite aqui o bairro Massaranduba, ali por trás do Santuário da Mãe Rainha. A Associação Bom Samaritano, coordenado pelo diácono Pedro Brito, este ano e já em vários anos, organiza projetos sociais. Este ano o projeto foi para capacitação de cabeleireiros e cabeleireiras. Rapazes e moças que se capacitaram para serem cabeleireiros, cabeleireiras, cortarem o cabelo, ganharem a vida com o suor do seu trabalho. O dinheiro para manter o curso de profissionalização de cabeleireiros e cabeleireiras provém exatamente do Fundo Nacional de Solidariedade. Portanto, tem sido uma bênção enorme para o nosso país, o Fundo de Ocesano ou o Fundo Nacional de Solidariedade. Outro elemento importante, muita gente faz uma crítica, alguns liturgistas sobretudo dizem Ah, a campanha da fraternidade dificulta e atrapalha a quaresma. Talvez até no passado tenha sido um pouco mais. Havia todos os cânticos para a missa à luz do tema da campanha da fraternidade. Hoje se manteve somente o hino da campanha da fraternidade. Mas não há oposição e não há antagonismo entre campanha da fraternidade e quaresma, muito pelo contrário. É um modo concreto de dar visibilidade à nossa conversão quaresmal. E a conversão quaresmal deve acontecer em nível pessoal, individual, mas também em nível familiar e comunitário, e deve acontecer também em nível societário, em nível de sociedade. Assim, a temática da campanha da fraternidade deve nos ajudar a concretizar a nossa conversão quaresmal. E a coleta da campanha, como o próprio Jesus disse hoje, hoje é quarta-feira de cinzas, Jesus acabou dizendo que nós devemos cuidar da esmola, do jejum e da oração. Portanto, a esmola é o gesto concreto da campanha da fraternidade. Na quaresma deste ano, começamos lendo Mateus capítulo 6. Jesus quer que nós passemos de uma religião da exterioridade para uma religião da interioridade. Quando jejuares entra na tua intimidade e o teu pai que vê o que está escondido te dará recompensa, quando jejuares não sejas hipócrita, como fazem os fariseus e doutores da lei, que tomam o mar sombrio e acabrunhado para que todos percebam que estão jejuando, não. O jejum é um modo de superar o instinto da fome e assim nós dizemos que somos capazes de educar todos os nossos instintos. A esmola é um modo de educar o instinto da posse, de ter, reter, possuir, acumular e aprendermos a superar o egoísmo e a sermos solidários com os irmãos e irmãs mais sofridos e necessitados. E a oração é um modo de dizermos que o centro da nossa existência está no coração de Deus, descentrarmos a nossa vida. Nós não somos o centro da nossa própria existência. Quando a gente ora, na luz e na força do Espírito Santo, nós somos chamados a gritar Abá, ó Pai, como diz São Paulo na Carta aos Gálatas. Quando nós oramos, nós dizemos Deus é o centro da nossa existência. Assim, a quaresma, nos seus cinco domingos, primeiro domingo da quaresma, nós somos chamados a refletir sobre as tentações do deserto. Segundo domingo da quaresma, sobre a transfiguração. No terceiro domingo da quaresma, Jesus purifica o templo de Jerusalém e diz destruam este templo e eu o reconstruirei em três dias. Jesus está falando do templo do seu próprio corpo. Ele é templo de Deus e nós somos também templos vivos do Espírito Santo. No quarto domingo da quaresma, nós somos convidados a refletir sobre João capítulo 3. Deus amou tanto o mundo que nos enviou o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no quinto domingo da quaresma, nós somos convidados a refletir sobre João capítulo 12, sobretudo sobre aquela imagem do grão de trigo que cai na terra. Se o grão de trigo cai na terra e morre, ele apodrece e daí nasce uma plantinha e produz muito fruto. Jesus é o grão de trigo que cai na terra e é vida para a humanidade. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, não há nenhuma oposição, não há nenhum antagonismo entre quaresma e campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade é um modo concreto de vivenciarmos a nossa conversão quaresmal. Mas agora, eu gostaria de lhes apresentar um pouco alguns elementos destas últimas problemáticas que estão surgindo na internet. Queria que você acompanhasse com atenção essa reflexão e qual é a orientação da Igreja Católica. A primeira coisa, alguns grupos, alguns youtubers da vida, estão fazendo um processo de demonização da campanha da fraternidade. Isso é um equívoco grave. A campanha da fraternidade é uma atividade da Igreja Católica. A campanha da fraternidade é aprovada e apoiada pelos últimos papas desde 1964. Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e agora Francisco. Todos estes papas aprovaram e apoiaram a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade é aprovada e apoiada pela Conferência Episcopal a CNBB. Por nós, bispos e cada diocese e bispos do Brasil. Obviamente, cada bispo na sua diocese tem a liberdade de dar as orientações pastorais para a vivência da temática da campanha da fraternidade. Todos os anos, a campanha da fraternidade propõe um tema importante para a nossa reflexão e para a nossa conscientização e propõe também uma coleta para o serviço aos pobres, um modo concreto de exercício da nossa caridade. infelizmente, alguns grupos que se dizem católicos desejam acabar com a campanha da fraternidade, mas não somente, desejam acabar com toda e qualquer expressão social da fé. São algumas pessoas e grupos que inclusive não aceitam o Santo Padre e o Papa Francisco, não aceitam o Conselho Vaticano II. Aqui é importante ter discernimento, minha gente. você que é cristão católico, que me escuta, que me acompanha no meu canal a cada dia, há algumas pessoas que se dizem catolicíssimas, mas que rejeitam a autoridade do Santo Padre e o Papa Francisco. O nome disso é excomunhão. Do ponto de vista teológico e do ponto de vista jurídico, o que significa excomunhão? Ex significa fora. Comunhão, comunhão. Então, está fora da comunhão. Não é a igreja que excomunga alguém. Se um cristão católico não aceita o Papa Francisco ou não aceita o Papa, qualquer que seja, um cristão que se diz católico não aceita o Papa Francisco, não aceita o Conselho Vaticano II, ele se colocou fora da comunhão. Eu fico pensando como estas pessoas podem aceitar, por exemplo, santos como Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, santos como São Vicente de Paulo, grande apóstolo da caridade, Beato Frederico Ozanã, como pode aceitar e acolher o testemunho de santidade de Santo Alberto Hurtado, um santo do Chile, de Santiago do Chile? Como pode aceitar e acolher o testemunho de santidade de Santa Dulce dos Pobres? Então, perceba que o problema não é somente com a campanha da fraternidade, é um problema com o Conselho Vaticano II, é um problema com a dimensão social da fé, é um problema com o Papa Francisco, é um problema com a CNBB e assim, estas pessoas começam a se colocar fora da comunhão eclesial. Eu aproveito, então, para lhes dizer uma coisa muito importante. O que é o nosso batismo? Eu sempre explico o batismo a partir de um tripé, de um tamburete de três pernas. e não pode faltar nenhuma das três pernas do tamburete. Se num tamburete de três pernas, um tripé, faltar uma das pernas, o tamburete cai para um lado. Qual é a primeira perna do tamburete? A dimensão da palavra. Segunda perna do tamburete, a dimensão da liturgia. A terceira perna do tamburete, a dimensão da ética, da justiça, a dimensão da caridade. Então, pelo batismo, nós recebemos os três munos, tria, munera, o munos da profecia, o munos profético, o munos da palavra, o munos da formação. O segundo, a missão da santificação, a liturgia, a dimensão sacerdotal. E terceiro, a dimensão régio-pastoral. Pelo batismo, nós somos, portanto, profetas, sacerdotes e reis-pastores. nós devemos cuidar então da palavra, do culto e da caridade. Palavra, culto e caridade. Não pode faltar nenhuma das três. Quando nós tomamos a dimensão da palavra, aqui está toda a dimensão da formação, escola da fé, a homilia, a catequese, a pregação, a formação pela internet, grupos de leitura orante da palavra de Deus, tantos e tantos esquemas de formação, projetos de formação, o catecismo da igreja católica, por exemplo. Qual é a primeira parte do catecismo da igreja católica? É o comentário sobre o credo. Em que nós cremos? Qual é a baliza fundamental da nossa fé? Essa é a primeira dimensão que não pode faltar. Se não, se faltar esta perna do tamburete, o tamburete vira para um lado. A segunda perna do tripé é a liturgia. A segunda parte do catecismo da igreja católica é o comentário aos sacramentos. sacramentos e sacramentais. É a dimensão litúrgico-sacramental, é a dimensão do nosso culto cristão. Nós louvamos o Senhor pelo batismo e também pelo sacerdócio ordenado, pelo ministério ordenado. Mas todo cristão pelo batismo é sacerdote e sacerdotisa. Deve elevar ao Senhor a sua dimensão de culto, a dimensão litúrgico-celebrativa da sua fé. Mas a terceira dimensão da fé é igualmente importante e fundamental. É a dimensão social, caritativa, é a dimensão régio-pastoral. Devemos cuidar da vida. Aqui estão todas as pastorais sociais, a preocupação com a caridade, a preocupação com a justiça, a preocupação com a transformação do mundo segundo o coração de Deus. É por isso que, sobretudo a partir de Leão XIII, aí surge um documento chamado Rerum Novaro. Rerum Novaro. É bem verdade que a doutrina social da igreja começa muito antes de Leão XIII. Basta que vocês tomem a patrística. Um santo como São João Crisóstomo, por exemplo, tem uma dimensão impressionante da doutrina social da igreja. Mas, a partir de Leão XIII com a Rerum Novaro, até Francisco. Recentemente, o Papa Francisco escreveu a Fratelli Tutti. Então, da Rerum Novaro à Fratelli Tutti. De Leão XIII a Francisco. É importante conhecer, por exemplo, o ensino social de São João Paulo II. O ensinamento social, a doutrina social da igreja é algo riquíssimo que não pode ser esquecido. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, a dimensão social da fé é algo fundamental. A fé cristã católica não pode ser uma coisa intimista e de sacristia. Muita gente quer viver a fé na sua dimensão de intimidade, na sua dimensão individual e pessoal. Obviamente que a fé tem uma dimensão individual, nunca intimista. Individual e pessoal, claramente sim. A fé também tem uma dimensão familiar e comunitária, mas a fé tem uma dimensão social, societária. A igreja tem uma palavra à luz da sua doutrina social da igreja. A igreja tem uma palavra a dizer ao mundo. E aí que entram as polêmicas últimas que nós estamos vivendo. A campanha da fraternidade deste ano é ecumênica. Ela já foi ecumênica no ano 2000. O tema, o lema foi novo milênio sem exclusão. No ano 2005, felizes que promovem a paz. No ano de 2010, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. No ano de 2016, a casa comum responsabilidade de todos nós. E esse ano, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. A dimensão ecumênica, façam atenção e tenham discernimento. É uma dimensão fundamental da nossa fé cristã católica. No Conselho Vaticano II, aí está um decreto muito importante sobre o ecumenismo, unitatis rede integratio. É sobre o diálogo da igreja com as outras igrejas cristãs. E também um decreto sobre as relações interreligiosas. Quando nós falamos de diálogo ecumênico, é com as igrejas cristãs, igreja batista, luterana, metodista, etc. Quando nós falamos de diálogo interreligioso, com as religiões, os judeus, os muçulmanos, os budistas, os cultos afro-brasileiros, etc. Então, igrejas cristãs e religiões. Isso é a dimensão fundamental da nossa fé. Nós nascemos para o diálogo ecumênico e também para o diálogo interreligioso. Mas qual é o problema concreto em relação à campanha da fraternidade? É que o texto base da campanha da fraternidade, quando ela é ecumênica, ele é escrito pelo CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. No Brasil existe o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, do qual faz parte a Igreja Católica. Igreja Católica, Igreja Luterana, Igreja Anglicana, Igreja Metodista, Igreja Presbiteriana e outras. Estas igrejas, então, compõem o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. A Igreja Católica é um membro do CONIC. Ora, o texto base foi escrito pelo CONIC, não é um texto base dos bispos da CNBB, da Igreja Católica. A Igreja Católica acolhe, mas não é um texto oficial da Igreja Católica. Aqui vocês devem prestar atenção em uma coisa, existe muita dificuldade para se escrever um texto. Este ano, por exemplo, eu estou na Comissão Central que está escrevendo um texto para a Assembleia da CNBB. Como é escrito um documento da CNBB? Se escreve um esboço, vai e vem, os bispos retocam, revisam, acrescentam, retiram, suprimem, melhoram, corrigem e assim vai se elaborando um texto comunitariamente. E mesmo quando o documento da CNBB fica pronto, ele ainda é passível de críticas, claramente. Também o texto base da Campanha da Fraternidade é passível de críticas. E ele nem foi escrito com todo este processo democrático como nós escrevemos os documentos da CNBB. Qual é o outro problema? Alguns membros da presidência da CNBB são criticados, desculpe, alguns membros da presidência do CONIC são criticados porque alguns deles, como está na internet, defendem pautas vinculadas a movimentos, por exemplo, que defendem ideologia de gênero ou movimentos que defendem pautas LGBT ou defendem, por exemplo, a descriminalização do aborto, etc. Então, membros da presidência do CONIC podem defender estas pautas. Isso é uma coisa completamente diferente. O texto base tem defesa de aborto? Não, não tem. O texto base tem uma defesa clara de pautas LGBT? Não. Mas, mesmo assim, o texto base é passível de críticas? É. Você pode fazer críticas pontuais ao texto base da campanha da fraternidade? Pode. Isso não é proibido. Agora, muita gente aproveita para queimar em bloco a campanha da fraternidade e jogá-la na lata do lixo dizendo que nada presta. Isso é outro equívoco gravíssimo. é um equívoco gravíssimo por causa de críticas pontuais que podem ser feitas ao texto base da campanha da fraternidade. Eu mesmo não posso aceitar, por exemplo, a crítica que é feita às igrejas por terem mantido os templos abertos durante a pandemia. Aqui na Diocese de Garenhuns, por exemplo, enquanto as autoridades sanitárias do estado de Pernambuco pediram que as igrejas estivessem fechadas e que as missas fossem celebradas pela internet ou pela rádio, nós respeitamos claramente. Mas terminada a missa fechada, transmitida pela internet, nós abrimos as igrejas. Por quê? Porque a dimensão da fé foi fundamental, inclusive para manter a sanidade mental das pessoas, para manter a esperança, para que as pessoas encontrassem alento no Santíssimo Sacramento, no momento de oração, recebessem Jesus, não somente na palavra de Deus, mas também na Eucaristia. Então, aqui na Diocese de Garanhuns, as missas, enquanto estavam proibidas de serem abertas ao público, nós deixamos as igrejas fechadas, mas terminada a missa transmitida pela internet, nós abrimos as igrejas, as pessoas vinham, tinham ali um momento de alento, recebiam o alento de Deus, rezavam diante do Santíssimo Sacramento, compartilhavam com o Senhor a sua experiência na pandemia, recebiam Jesus na Santíssima Eucaristia, e aí sim as pessoas se alimentavam na fé, na esperança, e renovavam a sua esperança para enfrentar a pandemia. Então, críticas pontuais ao texto base da campanha da fraternidade podem ser feitas? Podem, podem ser feitas com respeito, com orientação da doutrina, do catecismo da Igreja Católica, da teologia sadia do cristianismo, pode ser feita claramente. Agora, a maldade de se jogar na lata do lixo a campanha da fraternidade, dizendo que nada presta na campanha da fraternidade, isso é um equívoco gravíssimo, é um equívoco gravíssimo, e que nós, infelizmente, estamos vendo da parte de alguns cristãos, que se dizem cristãos fidelíssimos, fidelíssimos, e estão, na verdade, espalhando cizânia e confusão. Minhas irmãs e meus irmãos, o que eu quero dizer sobre a temática da campanha da fraternidade deste ano? A temática é fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Me diga, alguém de sã consciência, um cristão, pode ser contra um tema como esse? Fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Você que me escuta, você pode ser contra a um tema tão importante quanto esse? O que a igreja quer nos ajudar a refletir? Acabar com todas as polarizações. Nos últimos anos foram muitos acirramentos no nosso país, polarizações políticas entre Dilma e Aécio, na última campanha presidencial, entre Haddad e Bolsonaro, chega de acirramentos políticos, intolerâncias políticas, intolerâncias religiosas, racismos, violência contra as mulheres, violência contra pessoas homoafetivas. Ora, dizer que o nosso país tem profundamente processos de violência contra mulheres e contra pessoas homoafetivas, não significa que eu sou favorável a pautas LGBT ou a pautas vinculadas ao aborto, a descriminalização do aborto ou coisa do gênero? Mas eu não posso negar que o nosso país é agressivo, é violento contra os pobres, contra os negros, contra os índios, contra as mulheres, contra pessoas homoafetivas. Isso não se pode negar e nenhum cristão católico ou qualquer outro cristão pode ser favorável ao racismo, à violência, à desigualdade social ou à morte de mulheres e pessoas homoafetivas. chegamos ao extremo até de politizar a vacina, é tristíssimo ver como nesse período de pandemia nós preferimos, estamos vendo coisas horríveis, projetos que estão defendendo armas e munições, nós precisamos de seringas e de vacinação, é disso que precisamos, precisamos também de vencer os acirramentos internos, cristãos católicos que estão rezando pela morte do Papa Francisco, cristãos que dizem que o Papa é herético, cristãos que se colocam contrários a CNBB ou coisa do gênero, chega destes tipos de acirramentos, queremos diálogo, queremos tolerância, queremos unidade, queremos paz, é isso que propõe a campanha da fraternidade deste ano, Cristo de dois povos fez um só, derrubou o muro da inimizade, derrubou o muro da separação e construiu a paz. Eu quero então terminar fazendo um convite, aqui no nosso regional da CNBB, regional nordeste dois, nós produzimos o nosso material próprio, é uma síntese do texto base, muito bonita, muito bem feita, a via sacra que nós devemos rezar, encontros e reflexão bíblico teológico e também lista de cantos, celebre a campanha da fraternidade, viva a campanha da fraternidade e seja um instrumento de paz, de diálogo, de tolerância e de superação de todos os acirramentos, de toda e qualquer violência, viva a paz, transmita paz, seja construtor de paz, seja construtor de tolerância, de vida e de fraternidade. Muito obrigado, Deus o abençoe, fique com Deus e sua mãe Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Filho e do